Casais famosos que foram separados pela morte. Número 1. Raul Gazola e Daniela Pérez. Raul e Dani se conheceram em 1989, durante as gravações da novela Calanga do Japão. Em uma cena de dança, os dois se contracenaram juntos. E nesse primeiro contato, uma curiosidade chamou a atenção, pois Raul disse em entrevista anos depois que já sonhava com a Dani, desde a adolescência. Olha só o que ele disse. Abre aspas. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei, meu Deus, é ela. Eu sonhava com aquela figura. Com aquela aparência física. Eu me encantei e logo depois me apaixonei. Fecha aspas. Pouco tempo depois, Raul Gazola convidou Daniela Pérez para morar com ele. Mas ela não queria fazer isso sem se casar. Daniela Pérez temia a reação da mãe e do avô. Caso morasse com Raul sem o casamento. E então decidiram se casar. O que aconteceu no ano de 1990. O casal estava muito feliz. E os anos que se passaram tinham sido de grandes conquistas. Até que em 1992, eles foram separados tragicamente. Após Daniela Pérez ter sido vítima de um crime brutal que chocou o Brasil e é lembrado até os dias de hoje. Aliás, esse ano está fazendo 30 anos que esse casal foi separado pela morte. De Daniela Pérez. E aí E aí E aí E aí